Música A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, como não foi o primeiro. Isso é uma equipe de muita qualidade. Mas a gente está focado e sabe que a gente precisa vencer o jogo. Claro, o jogo tem que jogar com inteligência. É uma equipe que tem qualidade, então a gente tem que ir jogando com o nosso modo a favor. A gente tem que impor o nosso ritmo de jogo e tentar vencer para conquistar a classificação. E claro que a gente gostaria de jogar no nosso estádio, né? A gente ia se sentir mais à vontade, mas só de ter a torcida do nosso lado já é um grande passo. A gente ficou muito tempo jogando longe deles. Sabe que eles estão empolgados para essa volta assim como a gente está. Então a gente tem que tentar ir lá e fazer um bom trabalho para o nosso torcedor, para a nossa equipe. E tentar sair de lá classificado. É, a gente conseguiu reverter a situação contra o Belmario. Ele também é uma equipe forte. Uma equipe que marca muito. Eu particularmente falando, estou confiante. Acho que a gente vai conseguir fazer um bom jogo amanhã. A gente vai enfrentar uma grande equipe, então a gente tem que sempre respeitar eles. Mas acho que a gente tem condição de fazer um grande jogo e conquistar essa vitória aí que vai nos dar a classificação. Com certeza eu vou dar o meu melhor, como sempre fiz. Se puder ajudar com gols e ter assistência, eu vou ficar muito feliz também. Mas acho que independente de quem vai fazer o gol, se for eu ou não, se a equipe sair com resultado positivo classificado, eu vou ficar particularmente muito feliz com isso.